Música Levanta a mão pro ar, eu deixo terraça Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando E quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai cantar, a vida vai brilhar Quando o amor só que está, toda samba no Brasil É profissão, samba no Brasil, sensacional Samba no Brasil, é mundial Samba no Brasil, sensacional Samba no Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o amor só que está É profissão, samba no Brasil, sensacional Samba no Brasil, é mundial Samba no Brasil, fenomenal Samba no Brasil, é mundial É mundial, salvador, o Brasil É mundial, salvador, o Brasil É mundial, salvador, o Brasil Sensacional, salvador, o Brasil É mundial, salvador, o Brasil É mundial, salvador, o Brasil A CIDADE NO BRASIL